Eu vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Há um lugar, vai chegar Há uma ponte que te levará Em outro lado Há um sonho, uma voz Dizem que os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha Minha vida que eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Ou seja, estou teus sonhos déjà Eu vou te levar, te motivo Eu vou te levar Porque o tempo eu asuras Não asas tomais vão Eu vou te levar Se você está получить Enqu training O que é isso?